Oi, oi meus amores, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? Meninas lindas, mais um VEDA, mais um vídeo e mais uma vez nós aqui pra vocês e mais uma vez convém um penteado super... Fácil! Um penteado... Cara, bem do jeitinho que a Maria Júlia gosta, bem fácil, bem rápido. Já começamos com o... Rabo de cavalo de novo! Rabo de cavalo de novo, ela adora quando a gente tem uma sequência de vídeos de rabo de cavalo pra poder gravar, porque é bem prático, bem rápido e vocês também ficam felizes, porque são penteados normalmente bem facinhos, bem práticos e bem rápidos de fazer. O penteado de hoje é um rabo de cavalo, fez besteira, né? Não, porque meu cabelo tá duro aqui. O penteado de hoje é um rabo de cavalo super diferentão pra escola, pro shopping, pro cinema, pra praia, pra praça, pro parque e pra onde mais você quiser. Eu acho que se eu olhasse ele assim de cara, sem ver o vídeo da pessoa fazendo, eu falava... Pegou um monte de rabo... Eu acho que... Olha ela dando spoiler! Vamos tirar essa spoilorenta daqui, pessoal! Pra esse vídeo não ficar longo e a Maria Júlia não caguetar, não dedurar o nosso vídeo, vamos começar logo! Não sai daí e... Vem com a gente! Bem, meus amores, com o rabo de cavalo já pronto, eu vou dividi-lo em duas mechas, sendo que em uma dessas mechas, eu vou fazer um gominho, prendendo com um elástico de silicone. Com o gominho já pronto, eu vou dividir esse gominho no meio e passar a outra mecha por dentro dele. Vou repetir a operação, desta vez, na mecha que atravessou por dentro. E, mais uma vez, vou atravessar por dentro do gominho. Sempre assim. Eu vou escolher um lado, que vai ser o lado aonde eu vou fazer gominhos. E do outro lado, eu vou atravessar por dentro desse gominho. Uma vez que atravessei por dentro do gominho, esse vai ser o nosso próximo gominho. É bem simples, é bem fácil, sem dificuldade, como vocês podem ver. E vou fazer por toda a extensão do cabelo até a pontinha. A sensação que dá é que esse rabo de cavalo parece uma corda, daquelas cordas torcidas. Quando eu finalizo, dou uma afrouxadinha, que é para dar mais volume, mais vida ao nosso penteado. Que é isso, gente! Está finalizado. Espero que vocês tenham curtido e gostado. E não esqueçam de deixar aquele like, que é muito importante para a gente. Um beijo grande! Bem, meus amores, mais um vídeo super fácil, super rápido, super descontraído, despojado. Eu botei esse lacinho aqui para decorar a pontinha, mas se você não quiser, você não precisa. Você pode pegar só um elástico comum e prender a mecha final junta. Entendeu? Não tem problema nenhum. Você mexe, prende ela aqui, a pontinha, e vai ficar lindo também. É porque eu sou uma pessoa que eu gosto de colocar enfeitinhas, coisinhas. Eu prefiro usar assim. Né? A Maria Júlia é mais básica. Eu sou básica. Meu vestido favorito é lindo. E ele é de banda comprida e não tem nenhuma estampa. E graças a Deus não cabe mais nela. Olha aqui, eu amava aquele vestido dele, tão poucas vezes. Também mora no Caloza, enfim, que é o Rio de Janeiro. Sai do Rio de Janeiro para morar em Manaus, que é calor igual, então... Calor igual não, mais quente. Mais quente. Bom, meus amores, chega de papo, chega de mimimi e me contem o que vocês acharam do vídeo. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, não esqueçam de ir lá na comunidade, falar com a gente, deixar um comentário bacana, um comentário esperto. Se vocês quiserem ver algum conteúdo diferente, específico aqui no canal, comenta lá na comunidade ou no Instagram, porque a gente vai responder a todos vocês. E dentro da medida do possível, vamos tentar atender os pedidos de todo. Tá madura? Tá caindo com o sangue. Todo dia. Todo vídeo, na verdade. No mais é isso, Maria Júlia, se gostou, não pode esquecer de quê? Deixa o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Sim, ativa o sininho de notificações que você fica sabendo de tudo que a gente anda aprontando por aqui, de tudo que anda acontecendo. Nesse mês de abril tem vídeo todo dia, para todo público, para todo gosto, de todo jeito. Então vamos, amores? No mais é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!